Oh, 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 a tua solidão Oh, 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 a tua solidão Você me deu, me deu a paz E fez de mim o sonho, o sonho a paz Receba-te o sonho em dois E fez amor, tudo o sonho de nós E eu, que não queria mentir Passei para sorrir do seu lado E eu, que sempre que eu se sei Me recordo, meu mundo ao seu lado Passei para a lua Passei para a lua Passei para a lua Passei para a lua A tua solidão Passei para a lua A tua solidão Passei para a lua Passei para a lua Oh, 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 oh Obrigado.